Eu estou aqui mais uma vez com vocês, aqui na TV Um Olhar, para falar de uma decoração que foi feita sábado passado, o aniversário de 85 anos, de uma senhora, e ficou bem bacana, ficou bem irreverente, acabou sendo com flores tropicais, ela adorou, enfim, não ficou tão clássico, tão tradicional, na verdade tradicional, ficou com a pegada mais irreverente. Ok. Esses arranjos são tropicais, aqui eu usei a dracena, baby rose e alpínea vermelha, e tem um pouco de semente de eucalipto. Então, hoje é aniversário da dona Nelly, aqui no ICI, essa é a mesa de doces, o arranjo é de folhagem, tropical, uns detalhes, umas orquídeas, isso aqui é a mesa de, o pessoal está finalizando, a iluminação, essa mesa com bem vividos, só arranjo com folhagem, as flores são tropicais, e vai ser um jantar, todo mundo sentado na mesa, lógico, na mesa, mas todos sentados, todos os convidados sentados. Vai ter um show com a Orquestra Tabajara, aqui é o palco para o show, ali é um lounge, e aqui, esse aqui é o detalhe, as mesas de família, isso aqui é o iluminador terminando, vamos nos últimos toques, isso aqui é um outro ambiente, mais tranquilo, ok, Urucum com Caribe.